Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, continua aqui em São Paulo e olha só quanto carro, hein? Quanto carro aqui lá fora, aqui dentro do galpão. Lá fora tem mais ainda, hein? Tem mais ainda. Então, esse aqui vai ser o leilão da DCTI, né? O órgão que cuida dos veículos aí da administração pública do estado de São Paulo, né? Eu vou filmar, já filmei as caminhonetes pra vocês, muita Hilux, Defender, Blazer, por aí vai. Nesse vídeo, só carro popular, hein? Carrinho popular aí que vocês pedem muito, né? Nos comentários aqui pra eu filmar. Então, vai ter Gol, vai ter Palio, Siena, vai ter Corsa, Classic, só carrinho 1.0 aí, Fiesta, carrinho 1.0 aí, né? Pra quem tá precisando, né? De um carrinho pra economizar gasolina, o preço da gasolina sempre está subindo aí. Então, muita gente quer carrinho popular aí, baratinho também, né? Carrinho bem barato, vai sair bem barato esses carros aqui pro dia a dia, beleza? Então, já deixa o like, deixa o seu like aí que ajuda muito o canal. Deixa seu comentário, os veículos que vocês querem que eu filme, que assim que aparecer no leilão, eu vou filmar pra vocês. E também, quem puder compartilhar, compartilha aí que ajuda muito, beleza? Então, vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos ver os carros, hein? Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Beleza, agora vamos ver os carros aí, hein? Tá aqui, tá aqui, pessoal. Tem bastante caminhonete, como eu falei pra vocês, né? Tem bastante caminhonete, já filmei pra vocês. Agora, vou filmar os carrinhos popular. Aí, o popular que vocês pedem sempre, hein? Vocês pedem sempre aí pra eu filmar, carrinho 1.0 e por aí vai pra gente, né? Que tá difícil, tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo aí, essa gasolina, né? Então, carrão é só pra quem tem bala na agulha hoje ou quem é dono de posto de gasolina. Esse leilão, olha só, esse daqui é um Ford Siena, é um Fiat Siena 126. É um Fiat Siena, é o lote 126. O leilão ia acontecer agora, dia 30, mais de maio, mas aí eles mudaram a data, né? Vai acontecer no meio, no meio de junho. Aí eles vão me passar. Eu tô filmando aqui, aproveitei que tô aqui em São Paulo, tô filmando os veículos pra vocês. Depois eu vou deixar na descrição a data, tudo certinho pra vocês, o site do leilão pra vocês participarem. E também eu vou deixar na edição do vídeo aqui, o ano dos veículos e também os valores dos lances iniciais, beleza? Que esse leilão, esse vídeo é antes do leilão acontecer, pra quem quiser aproveitar as oportunidades. Olha só, olha só o motor aí desse Siena. Tá legal ou não? Deixa aí nos comentários se tá legal ou não. Quem entende aí de motor de Siena, hein? De Fiat Siena, se tá legal ou não esse daqui, hein? Eu não consegui ver muito ali, mas... Tá aqui, vamos ver a interna dele, como é que tá? Ó, tá assim, pessoal. Carro desgastado, né? Carro um pouco desgastado aí, mas tá a chavezinha, a chave na ignição, vocês estão vendo ali. Chave na ignição. Lata, né? Como eles ficaram muito tempo, muito no tempo, né? Lá fora, né? Pegou, né? Sol, chuva e por aí vai. Pneu até que tá legal, hein, pessoal? De pneu até que tá legal, os quatro pneus desse Fiat Siena, hein? Então tem muito carro aí, pessoal. Muito carrinho popular de lata aqui também. Não tem nem amassado, pessoal. É só desgaste mesmo do tempo ali, né? Que ele ficou parado, ó. Cossinha Classic, né? Cossinha Classic. É o lote número 25. Esse Cossinha Classic. Vamos ver o motor dele aqui. Olha aí, ó. Motorzinho VHC. Ótimo. Ótimo esse motor, pessoal. Eu já tive um Celta. E minha irmã teve um Classic desse. Esse carro aqui, pessoal. Esse carro aqui é indestrutivo. Vou fazer a manutenção básica dele. É um carro sem fim, né? É um carro sem fim. E nunca dá problema. Pneu, né? Tá. Vai ter que trocar logo, tal. Esse daqui é interna dele. Deixa eu filmar. Tá bem judiado a interna dele, né? Tava bem abandonado mesmo. Esse carro aqui. Olha lá. A chave ali, né? Também. Tá aí, pessoal. Que é um Classiczinho. Tem aqui pra vocês, hein? Goleta, hein? Cadê os gols? O gol. Mais um Classic aqui. Depois eu vou fazer, pessoal. Tem bastante Paraty e Santana. Depois eu vou fazer um vídeo só com Paraty e Santana. E também as Palio e Candy aí pra vocês, né? Que é um carrinho um pouco maior aí. Esse daqui é da Polícia Militar. Esse aqui pra mim deve estar bem judiado, né? Ó. É o lote 25. A Polícia Militar sabe como é que é, né? Tá sempre na rua. Operação ostensiva aí, né? Correndo atrás de bandido. Acelera. Arranca a freia. Arranca a freia. E por aí vai, né? Olha aí. Olha aí a interna dele, hein? Olha a interna dele. Desse Corsinha Classic, hein? Tá legal, hein, pessoal? Aqui os buracos do Giroflex e tal. Vai ter que trocar ele, né? Vai ter que tampar antes. Mais um Gol aqui, né? Mais um Gol aqui também. É o lote 71. Esse Gol aqui também da Polícia Militar. Mas tem carrinho melhor, né? Mais pra frente ele tem uns carrinhos melhores que eu vou filmar pra vocês, hein? Olha só. Golzinho aí. Vem aí, pessoal. Vem aí. Dá uma olhada, né? Vê se tá legal esses carros aí. Que, né? É que tá o negócio, né? Vai ter carros bons, tem carros ruins. E por aí vai, ó. Lote 125. Esse Corsinha Classic aqui também. Deixa eu ver aqui. Então, a visitação deles, desses carros, vão ser... Aqui a interna dele. Vão ser a princípio, dia 8 e 9. Mas eu vou deixar na descrição certinho aqui a data da visitação deles pra vocês, né? Vai ter tudo aqui. Também vai ter o site do Leiloeiro. Tem os grupos do WhatsApp na descrição. Tem muita informação legal. Então, corre lá que tem muita informação, hein? Olha o lote 167. Esse aqui não devia ser da Polícia. Devia ser de algum outro órgão público aí, né? Da aqui de São Paulo. Só lembrando, pessoal, não é só carro de polícia, né? São carros de vários órgãos públicos aqui da administração de São Paulo. Do estado de São Paulo, né? Ó, a chave aqui, né? Todos com chave e tal. Estofamento dele tá legal, né? Ali tá bem desgastado o volante. Então, nessa quilometragem um pouco mais alta. E por aí vai, ó. Goleta, hein? Gol. Tem mais dois gols aqui. Tem uns palhos lá na frente, no meio. Vou mostrar os palhos pra vocês. Os Fiat Palho. Ó, gol, hein? Tem gol duas portas. E gol quatro portas. Qual você escolhe aí, hein? Deixa aí nos comentários, hein? Qual prefere? 165 esse gol. E também não esquece, hein, pessoal. Não esquece do like aí, do joinha, que ajuda muito, hein? 165. Era o lote daquele Volkswagen Gol. Ó, chave na ignição, chave reserva. Já tô vendo aqui também. Mas é só um negócio, hein, pessoal. Fica um tempo ali, né? Desgaste, né? O desgaste do tempo não perdoa, né? Não perdoa. Deixa no sol, na chuva, infelizmente, né? A burocracia é muita, né? Muita burocracia. Aqui no Brasil, infelizmente, os políticos fazem as leis, né? Só pensando, ajudando eles a roubar e prejudicando a resta da população. Então, é muita burocracia. É, até os carros serem liberados pra leilão, né? Já, o tempo já detona bastante. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Lote 23, hein? Lote 23. Esse outro Volkswagen Gol aqui. Ó, pneu. Já tá um pouco judiado ali, né? Já tá furado. Já saiu da roda ali. Isso aqui, será que vai ser sucata? Deixa aí. Não sei, hein? Não sei. Mas deixa, eu vou deixar, né? Você vai entrar no site deles, né? Do leilão, do Sato Leilões. No site deles vai ter o edital, né? Dizendo se o carro é sucata, se tem documentação, se pode voltar a rodar e por aí vai. Vamos caçar mais o carrinho popular, que eu vi bastante palho aí. Os palhozinhos, ó. Olha só, o Santanão. Tem um Santanão bem bonito, hein? Quem gosta aí, quer a nostalgia aí, quer um Santana, meu? Meu Deus, tem um Santana aí. Bem top, hein? Vamos lá. Ó, mais um Classic aqui. Mais um Classic. Depois eu vou mostrar. Tem uns palhozinhos lá pro meio. Uns palhos, esse cara tava bem legal. Os Fiat Palio. Ó, é o lote número 229. Esse Chevrolet Classic. Né? Ou Corsa Classic aí, né? Era Corsa Classic. Depois a Chevrolet começou a chamar só de Classic. Mas tá aí, ó. Chave também, tá lá na ignição. Olha o interior dele, hein? Tá legal ou não? Tem até um bafão ali. Saiu um bafão. Nem entrei lá dentro. Porque saiu um bafão meio estranho ali. Vai pegar uma doença aí. É dois toques aqui, né? Tem muito carro. Rui, ó. Mais um Classic. Vamos ver aqui, ó. Tem mais um Classic ali na ponta. Vamos ver, pessoal. Tem muito carro, hein? Muito carrinho. Né? Popular. Carro mais perua aí. Muito carro legal aqui nesse leilão, né? 210, hein? Esse aqui tá bonito, hein? Esse Classic aqui devia ser pouco rodado, hein? Devia ser P2 aí, o pessoal. Todo fechado aí na... Na... Na película, tal, né? Devia ser só policial que faz a investigação, né? Ou era de algum outro órgão público aí. Deixa eu ver a mão. Vou ficar devendo, vou ficar devendo pra vocês aí. Mas no dia da visitação, vocês podem ver e vir aqui e ver o motor dele. Ou contratar o serviço de consultoria, né? A vistoria. Dá um toque aí. O link tá aqui na descrição da consultoria... Dá um toque aí que o Bruno, né? Pode vir aqui pra vocês fazer a vistoria desses carros, né? Vistoriar esses carros aqui e... Né? Passar as informações, né? O videozinho com os detalhes, tudo certinho, hein? Olha só. Estofamento dele tá legal, hein? Estofamento dele tá legal, hein? Nesse corcinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a quilometragem. 260, hein? 236... 236 mil quilômetros rodados. Aí rodou, né? Rodou, rodou, pessoal. Tem carro que não para, né? Carro ali que... É todo dia na rua, dia, noite também. Na rua ali, né? Terminou o plantão de um, o outro pega e vai, né? E vai embora. Ó, mais um golzinho aqui. Esse golzinho tá bem judiado. Né? Mas então, vamos filmar esse golzinho. Esse goleto aqui. É um gol. É o lote 142. Esse Volkswagen Gol aqui, hein? Tá aí, pessoal. Tá bem judiado, mas é gol, hein? É um Gol G4 aqui. G4, ó o motor dele, hein? 16 válvulas aí. Gol 16 válvulas. Vai encarar ou não, hein? Deixa aí nos comentários. Quem conhece esse motor aqui. É legal ou não? É de você, né? Você não entende muito. É bom começar a estudar mais sobre carro, motor, câmbio, né? Porque tem muito carro aí que é bom, né? Mas saiu algumas edições aí de motor, câmbio aí um pouco ruim que dá muito prejuízo aí pro proprietário, né? Ó, mais um Classic aqui. Cara, tem muito carro, hein? Muito carro. Popular, né? Carro popular, baratinho aí pra vocês. Vai sair muito barato, hein? Vai sair bem barato esses carros aqui. Ó, 42. Então é carro pra quem quer restaurar, né, pessoal? Carro pra quem tem... Vai bota na oficina, né? Daquela geral. Comprar baratinho aqui pra revender. Olha a interna dele, hein? Vai comprar baratinho aqui, daquela geral, e revender bem mais caro, né? Conheço muita gente aí. Eu já vi muita gente aí pegando carro bem pior que esses daqui. Dando aquele banho de tinta, né? Um mano banco ou outro e tal. Carro impecável. Voltando a quilometragem. Carro impecável de mulher e que não sei o quê. E bababá, bababá, bababá. E vendendo bem, né? Brasil, né? Brasil, pessoal. Infelizmente, o lote 44. Infelizmente, tem uns picaretas aí, né? Esse aqui eu não vou conseguir mostrar dentro aí. Mas tá aí. Infelizmente, tem, né? Todo ramo tem. Infelizmente, ramo de veículo também. Tem muita gente picareta aí, né? Muita gente não, tem. E queima o filme dos Honestas, né? Tem muita gente Honestas também. E acaba queimando o filme aí por causa desses picaretas, beleza? Olha só, mais um Corsinho aqui, ó. Esse aqui é um Corsa. É o lote 145. É um Corsa aí, né? Corsa Max. Vamos ver aqui a interna dele, hein? Olha a interna dele, hein? Eu não vou conseguir abrir outra porta ali, mas parece que tá legal, hein? Parece que tá legal esse Corsa. Aqui vai ser difícil mostrar ele todo, né? Deixa eu passar aqui. Tá até difícil. É muito carro, pessoal. Tá até difícil de mostrar, hein? Tá, motor também vai ser difícil de abrir. Mas na visitação, provavelmente vai estar com os capôs abertos. Aí vocês vão conseguir ver, hein? Lote 35, hein? Lote 35, mais um Corsinha Classic também. Esse aqui é banco de couro, hein? Banco de couro ali. Até difícil, hein? Mas eu vou mostrar ali pra vocês, ó. Já é banco de couro, tal, negócio. Vem na visitação. Vem na visitação. Vê se tá legal ou não. Tem um palhozinho aqui. Eu tô de olho nos palhos, pessoal. Eu nem ia filmar pra vocês. Ele fala só pra mim, tô brincando aí. Mas tem bastante palhozinho. Palhozinho, fale. Aquele tal negócio, né? Vocês pedem muito aí nos comentários pra eu filmar. Só lembrando, pessoal, não esquece do like, hein? Não esquece do joinha. Compartilhar o vídeo aí. Dentro dos seus grupos do WhatsApp aí. Pelo seu amigo também que tá interessado em leilão. Que ajuda muito, hein? E palho, como vocês pedem muito palho. Com certeza eu vou filmar pra vocês, né? Lote 53. Isso aqui é a palha da polícia militar, né? Não sei se andava. Policiamento ostensivo. Olha aí o motorzinho, ó. Motor do palho, fale. 1.4. Fica 1.4, hein? 1.4. Deixa aí. Eu não consegui ver, né? Não abri só metade do capô ali. Mas deixa aí nos comentários se tá legal ou não o motor desse palho, fale. Interior dele bem desgastado, né? É o que eu falei pra vocês, né, pessoal? Vai ser carro pra você. Pegar daquela geral, pra quem gosta de trabalhar em cima do carro, né? Daquela geral no carro e revender, né? Revender, consegue pegar, fazer um preço bem legal. Eu tenho um colega lá em Curitiba, né? Que já levei, né? Faz serviço, né? De lavação, higienização de veículo que pega muito carro. Chega uns carros detonados da polícia militar, né? Leilão da polícia militar. As viaturas, ele dá uma geral, o carro fica um brinco. Aí o cara dá mais uma disfarçada na parte mecânica ali, né? Tira um barulhinho ou outro, né? Às vezes volta a quilometragem. Tem uns falcatrua que volta a quilometragem e vende bem o carro. Vende bem os carros, hein? Então tá aí, ó. E ganha bastante dinheiro, hein? Lote 502. Então quer ganhar dinheiro? Tem com esse tipo de carro, né? Com esse tipo de carro. Carro de banco hoje, financeira, tá difícil. Tá difícil. Leilão de banco, financeira. Tá saindo muito carro. Muito caro, né? Os valores. Então, muitas vezes não tá acontecendo. É, esse aqui também tá difícil de abrir. O capuco desse Ford Fiesta. É um Ford Fiesta Sedan. Provavelmente esse aqui deve ser 1.6, hein? Deve ser 1.6 esse Ford Fiesta Sedan. Olha a interna dele aí, hein? Tá legal? Legal a interna dele? Então tá aí, ó. Ali tem uns palhozinhos aqui, ó. Já vamos ver. Vamos ver os palhozinhos aqui, ó. Aqui na frente. Mas vamos ver esse Siena primeiro, hein? Sieninha também. Pessoal pede muito nos comentários pra eu filmar. Com certeza apareceu. Vamos ver. É o Lodge 31 desse Fiat Siena. Vamos dar uma olhada aqui o interior dele. Opa! O interior desse Fiat Siena. Olha aí. Tá legal ou não? Deixa aí nos comentários, hein? Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam aí? Assim, pessoal. É como eu falei. Muita gente tá acostumado, né? Eu filmo mais leilão de banco financeiro. Os carrinhos bonitinhos, tal. Carro seminovo. Até carro novo, né? No leilão. Ontem eu mesmo tava num leilão aqui da Copart. Tinha carro. Caminhonete, né? Carro no plástico ainda. Que teve problema na batidinha ou outra arranhão no transporte ali da fábrica pra concessionária. Mas aqui são carros, né? Aqueles carros lá vão sair preço de mercado. Esse aqui não. Esse aqui é carro baratinho. Um terço do preço. Menos da metade do preço de mercado. É carro pra você trabalhar em cima e fazer um dinheiro. Beleza? Olha só. Esse lote número 30. Mais um Corsa Max também, né? Corsinha Max. Não tem o ano, mas eu vou colocar aqui na edição do vídeo. E também na descrição do vídeo. Eu vou colocar o ano. Tudo certinho ali pra vocês, hein? Olha só. Esse Corsinha Max aqui, hein, pessoal? Tá aí, hein? Tá aí. Tá aí. O que vocês acharam? Tá legal ou não, hein? Tá legal ou não? Então vamos lá, pessoal. Mais palho, hein? Esses palhozinhos que eu tava interessado, hein? Eu até pensei duas vezes. Será que eu filmo ou não filmo? Mas não. Vou filmar pra vocês, né? Parece que tá legal, hein? Ó, 1.8, hein? 1.8 esse palho, hein? É o lote 70, 67. Lote 67. Esse Fiat Palho, hein? Mais um Fiat Palho aqui. Pra vocês, hein? Olha só. Deixa aí nos comentários, hein? O que vocês acharam legal ou não a interna desse Fiat Palho, hein? Do lado aqui, mais um palho. Tem aquela estrada também. A estrada tá no outro vídeo, junto com a S10, com o Defender, né? Então, o Land Rover Defender. Também as Hilux SW4. Então, outro vídeo aí pra vocês, hein? É lote 66, né? É o lote 66. Esse palho aqui. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É complicado que esses carros aqui, cada um tem um... Aquele pininho de abrir o capu em cada lugar. Então, é difícil. Com a mão só é difícil você abrir. Mas na visitação, né? Na visitação vai tá tudo aberto aí pra vocês. O capu aberto. Vocês vão conseguir ver tudo, hein? Olha aí, hein? Olha o interior desse aqui. Tá bonitinho, hein? Interior desse daqui tá bonito, hein? Olha aí. Quem ficou até o minuto 18 e 19, deixa aí. Deixa nos comentários. Deixa o like, né? Deixa nos comentários. Eu vi o palhozinho que vale a pena, hein? Eu vi um palhozinho que vale a pena no leilão. Esse é meu. Deixa aí, hein? Tá lá. Tá aí, pessoal. Mais um palho. Tem um golzinho, ó. Mais um Corsa Max. Aqui tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Deixei pro final, hein? Olha aí, ó. Sorte de quem ficou até o final. Vai ver os melhores carros. Vai ter um Cianinha mais novo ali. Vai ver os melhores carros aí. Quem ficou até o final, hein? É o lote 515. Esse Corsa Max, hein? 515. Esse Corsa Max. Vamos ver a interna dele. Olha lá. Aqui tá até aceso lá, ó. Tá até aceso o painel lá. A quilometragem dele, hein? Tá até com bateria. 177, hein? 177. É a quilometragem dele, hein? Ó. Olha. Até tá com bateria, hein? Deixa eu ver aqui. Na dessa dá até pra ligar, hein? É. Aí. A bateria não tá tão aqui pra ligar, né? Pra ligar. Aí não, né? Aí. Mas aqui, né? Na retirada. Quando vocês forem retirar. Eu acho que isso aqui dá pra sair rodando, né? Não vai sair rodando porque tá sem placa, né, pessoal? Como era da administração pública. Né? Do estado de São Paulo. Aí são placas exclusivas, né? Que eles usam. Então. Mas isso aqui, né? Depois que você fazia a placa. Vai tá rodando. Mas aqui isso faz até a chupeta pra você. Se você precisar. Podia dar retirada. É. Do veículo. Pra. Ajudar, né? Mas provavelmente você não vai poder rodar na rua. Porque ele tá sem placa, né? Tá sem placa. Então. Não tem como rodar com carro sem placa, né? Capu também. Não vou conseguir abrir ali. Mas. Né? Quem. É. No dia da visitação. Vai tá aberto ali pra vocês verem, né? Ó. Um Golzinho aqui, ó. Um Golzinho geração 5, hein? É o lote número 98. Esse Gol G5. Aqui já tá aberto o Capu. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Ó o motorzão do Gol aí, hein? Motorzinho do Gol aí. Deixa nos comentários. Tá? Legal ou não, hein? Tá legal ou não? O motorzinho desse Gol, hein? Tem uma batidinha aqui. Né? Um detalhezinho aqui. Vamos ver aqui a interna dele, hein? Tá sem bateria. Não vou conseguir ver a quilometragem. Tá judiado de um pouco. A interna dele tá um pouco. Ó. A chave tá lá no banco. Esse aqui ficou, né? No tempo. Provavelmente ficou aberto ali, né? Aí judiou mais, né? O tempo judiou mais desse carro, né? Ficou parado ali, né? Fica parado. Judia mesmo, hein? Deixa eu só... Agora vamos ver aquela... Ó. Fiat Siena, hein? Fiat Siena também. Tá bem legal, hein? Tá bem legal. Esse Fiat Siena, hein? É o lote 99, hein? Lote 99. Esse Fiat Siena, carrinho também, muito bom, hein? Muito bom. Já não tinha um giroflex, provavelmente. Esse devia ser da polícia, né? Tá bem judiado aqui atrás, né? Judiado não. Ó, o banco tá bom. É só a parte de tecido ali, né? Tem um tecido no meio desse banco de couro aqui. Ó. Tá aqui. Tá legal, hein? De banco, estofamento dele tá legal, hein? Ó, chave reserva ali, né? Estofamento dele tá legal. Desse Fiat Siena, hein? É o Fiat Siena, o modelo mais novo. E é um carro, como vocês pedem muito pra eu filmar, com certeza vai tá aqui pra vocês, hein? Esse Fiat Siena. Aqui no leilão da DCTI em São Paulo. Olha a interna dele, desse lado aqui, hein? Tá aí, pessoal. Mais carrinhos pra vocês aí, né? Aqui, ó. Tem carro de tudo que tem jeito. Ó, carro batido. Da polícia, tal. Da Space Fox, tal. Deixa eu ver se eu acho mais algum carrinho popular aqui. Pra eu filmar pra vocês, né? Um carrinho pequeno aí. Ou sedã. Ó, aqui, ó. Tem mais um Palio aqui. Ó, um Paliozinho bem bonito, hein? Palio é Palio, né? Palio tem que catar. Apareceu tem que catar. Como vocês pedem muito pra eu filmar, Palio, Fiat Palio. Apareceu, né? Eu tô catando aí pra vocês em qualquer lugar, né? 206, hein? 206. Esse Fiat Palio, hein? Olha aqui o motor dele. Parece que tá legal, hein? Parece que tá legal o motor dele, né? Esse aqui é o motor GM, né? Babando o óleo pra variar, né? Parece motor GM ali. Mas olha aí. Vamos ver a interna dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não vou conseguir entrar lá. Ó, chave tá lá no banco e tal. Esse aqui também, né? Entrou um pouquinho de água, mas... Vem aí, pessoal. Vem na visitação. Dá uma olhada, hein? Deixa eu ver. Olha só o mundo de carro, hein, pessoal? Olha só quanto carro aqui pra vocês. Nesse leilão. Leilão. Ó, tem mais um Palio aqui, né? Palio e Quente. Os Palio e Quente eu vou colocar no outro vídeo aí pra vocês. Tem mais um Sandeirinho. Ó, pra quem ficou no final do vídeo aí, ó. Tem mais um Renault Sandeiro aí. É um Renaultzinho Sandeiro também. Da PM. Aqui de Sampa. 368, hein? 368 é o lote. Tem mais um Corsinha ali. Vamos lá pra vocês, hein? 368 é o lote desse Renault Sandeiro, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. A interna dele. Olha aí, hein? Olha aí. Tá legal ou não, hein? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Se tá legal ou não. Também, né? Não esquece do like aí, pessoal. O likezinho ajuda muito aí. Incentiva muito eu, o Bruno, que tá fazendo vídeo. Compartilhamento de vocês aí também. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp aí. Que ajuda muito a gente aí. E vamos lá, hein? Vamos lá. Mais um Corsinha Max aqui. Corsinha Max. Olha aqui, hein? Esse Corsa Max. Aqui é o lote número 7. Um dos primeiros lotes aí, hein? Lote número 7. Esse Corsa Max. Olha a interna dele, hein? A interna dele aí. Tá legal, hein? Legal a interna desse Corsa Max. Tem mais um Corsinha ali. Não sei se eu filmei pra vocês. Esse 164 aqui. Filmei, né? Filmei. Tá junto dos gols ali. Então tá aí, pessoal. Aqui dentro era isso, hein? Agora eu vou fazer um vídeo, né? Fazer outro vídeo aí. Só com os Santanão. Com as Paraty. Uns carrão aí pra vocês, hein? Então, pessoal. E oi, né? Muito carro popular. Muito carro popular. Barato aí, né? De lance inicial. Que também vai sair muito barato. Aqui no leilão da DCTI em São Paulo. Beleza? Valeu aí pelo like. Pelo joinha aí. Pelo seu comentário, né? Deixa no comentário o veículo que você quer ver. Sua crítica construtiva aí. Também ajuda muito. E compartilha, hein? Não esquece de compartilhar esse vídeo aí. Nos seus grupos do WhatsApp. Que ajuda muito aí. O canal. Você e quem tá recebendo. Beleza? Um abração aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.